O município de Horizonte, o prefeito Nezinho assina mais uma ordem de serviço hoje na localidade de Catolé, onde você já vê aqui as ruas sendo limpas para receber o asfalto. Aqui em Catolé vai ter também, o prefeito vai assinar mais uma ordem de serviço, pavimentação em pedra tosca e asfáltico. Muito importante que a Lagoinha será contemplada. Tudo que acontece você confere num programa ponta a ponto com Alex Montenegro. Alex, nós estamos aqui com a moradora Rita, que vai falar da importância hoje do prefeito Nezinho da Norte de Serviço. Boa tarde. Boa tarde. O prefeito Nezinho, para mim e para a comunidade, é o melhor prefeito. Porque a gente só vê as coisas feitas quando ele está no comando. Quando é outro prefeito, é como se fosse em outros municípios, não faz nada quando é outro. Mas graças a Deus que ele existe e nós amamos demais esse prefeito. Estou falando pela comunidade, que nós gostamos demais desse prefeito, demais, demais mesmo. E Catolé, o prefeito Nezinho, sempre tem um olhar especial. Hoje, os alunos do quinto ao nono ano receberam o tablet, né? Também uma grande importância para vocês que é mãe e que tem filho hoje. Sim, porque o dia das mães a gente recebe uma lembrança. O dia das crianças, ele lembra dos nossos filhos. Como é que se diz? Ele está sempre lembrando, assim, de nós, por todo mundo. Tudo ele pensa em nós, tudo. Então, às vezes, tem gente que tem ciúme da gente, né? Quem mora, assim, no centro da cidade. Ah, quem o Nezinho ama é Catolé. Mas é porque nós amamos ele também. Quando ele ganha, a gente bota ele nos braços, está andando com ele nos braços. Mas a gente ama demais ele. Estou falando para todo mundo que mora aqui nessa comunidade. Hoje, sexta-feira, município de Horizonte, o prefeito Nezinho dá mais honra de serviço. E hoje é no Catolé. Estamos aqui com a Tainá, do Zé Augusto, como é conhecida. Tainá é um momento muito importante. Algumas ruas vão receber pavimentação asfáltica e outras vão receber calçamento em Pedra Torce. Fala um pouco dessa importância hoje para a localidade de Catolé. Boa tarde. Boa tarde, Naélio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Momento muito importante, né? Que o Nezinho, nosso prefeito, vem cumprindo com as suas promessas, né? E estamos aqui acompanhando mais uma rua que será asfaltada, né? Como várias outras. Então, isso é muito importante aqui para a nossa população do Catolé. E gostaria de dizer também que estamos juntos, né? Estamos juntos, prefeito Nezinho, para um horizonte cada vez melhor. Fecha-feira, município de Horizonte, prefeito Nezinho dá mais honra de serviço. Assinatura de honra de serviço aqui em Catolé. Prefeito, momento de alegria. Hoje, Catolé recebe mais uma vez pavimentação em Pedra Tosca e asfalto também. A Lagoinha também vai receber. Momento muito importante, né, Nezinho? Boa tarde a todos, boa tarde ao Naélio, boa tarde a toda a comunidade. Momento importante, não só aqui no Catolé, na Lagoinha e na Área Verde. E também, semana que vem, se Deus quiser, lá no Diadema, né? Já era para ter iniciado essa semana no Diadema. Mas como choveu, choveu muito esses dias, como lá está mais molhado do que aqui, a gente está iniciando aqui, mas para semana que vem, se Deus quiser, nos permitir de iniciar lá. Então, quero dizer da minha alegria de poder estar aqui, dando a honra de serviço, em pavimentação de Pedra Tosca, em asfalto, e a gente poder realizar muito mais pela comunidade Catolé, pela comunidade Área Verde e pela comunidade lá da Lagoinha, que a gente realmente precisa cada vez fazer mais por todo o município, né? A gente pede desculpa agora, nesse momento do inverno, em algum trecho, e precisando urgentemente da manutenção da prefeitura. A gente espera só um pouquinho de paciência aí, uns dois, três dias de sol, numa semana mais, para que a gente possa realmente resolver algumas pendências, como é o caso da Vertente, como é o caso da Lagoa de Fora, Cachoeira, Sebarra, e outras localidades. Mas, se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de poder realizar muito pelo município e pela comunidade, especialmente pelas pessoas. Prefeito Nezinho, recurso próprio do município aí, de 5 ao 9º ano, receber os tablets, e também hoje, também, aqui a localidade de Cachoeira foi contemplada. Isso, a gente vê o compromisso do prefeito Nezinho em várias áreas, né, Nezinho? Exato, acho que a gente tem procurado dar a nossa contribuição, seja com recurso próprio, seja com recurso do Estado, né? E que a gente realmente possa fazer sempre o melhor. E é esse o nosso desejo, sempre realizar e fazer muito pelo município e pela população. Nezinho, você falou aqui que foi um empréstimo de 40 milhões na Câmara Municipal. Alguns vereadores votaram contra. Eu acho que quando a pessoa vota contra, vota contra a população, que eles pedem tanto por melhoria das ruas, das estradas, e esse dinheiro vai ser referente a esse trabalho das estradas, né, Nezinho? Exatamente. Às vezes a gente não entende, aqui mesmo na comunidade catolé, a gente tem dois vereadores, com todo respeito a todos os dois, né? Aqui tinha dinheiro de asfalto pra cá, e eu não sei por qual motivo votaram contra, mas nós tivemos a oportunidade de ter os votos, né, da maioria, e a gente agradece aos vereadores que votaram a favor, pra que Deus quiser a gente possa trabalhar e sempre fazer o melhor pra comunidade, para o bairro e para o município. Na L da Nova Conquista, de Horizonte, para o programa Ponto a Ponto, com Alex Montenegro. Ponto a Ponto a Ponto.